Lembrando que esse webinar será gravado, assim vocês também vão receber o evento ali no finalzinho, para conseguir rever algumas anotações que ficaram pendentes, checar algumas coisas. Só lembrando também, apesar de ter ficado aqui compartilhado, a missão da Nutopo é definir e implementar estratégias de marketing digital com comprometimento e entregas de resultados excelentes através de análises e transparência, mantendo sempre o foco nos valores humanos do relacionamento e parceria. Hoje quem vai estar aqui comigo nesse webinar, que será o nosso palestrante, é o Danilo Alba. O Danilo é engenheiro italiano e especialista em desenvolvimento de mercado para segmentos B2B, com foco no Brasil e América Latina. Ele possui muitos anos de experiência, desde multinacionais a pequenas empresas, em consultoria estratégica. O grande diferencial que traz é aquele choque de realidade, desmistificando as promessas de milagres tão comuns no mundo da internet e principalmente nos segmentos de marketing. Antes de definir o que fazer, é essencial entender o que não fazer. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre vendas no segmento de marketing B2B. Passo a palavra para o Danilo. Rafaela, muito obrigado, mas aí é bom apresentar a Rafaela também. Depois dessa apresentação comovente, que a Rafaela é coordenadora, né, supervisora de marketing aqui no Anotopo e, na verdade, sempre mais ela está sendo responsável mesmo por todo o marketing, todas as novas iniciativas da Anotopo mesmo. A gente vai patrocinar também o evento em outubro. A Rafaela vai falar um pouquinho mais na frente. Tem bastante iniciativas que estão chegando e isso vem da Rafaela, com a formação em marketing, a paixão por tecnologia, a paixão por interação e eu acho que a melhor parceira que a gente possa ter junto com todo o time da Anotopo, né? Mas eu tenho orgulho de ter ao meu lado um líder igual a Rafaela. Vamos lá, você, como eu falei, quer acrescentar alguma coisa? Não, tudo ótimo, não tenho nada para falar depois. Bom, aí vamos começar. Nessa apresentação comovente, né, o que você falou, uma coisa importante que eu gosto até de trazer como minha missão pessoal, o fato de desmitificar promessas fáceis que mais tem hoje em dia. Inclusive, isso faz com que a gente também decidir de ter um posicionamento diferente. A gente não se posiciona como agência, mas como uma empresa de gestão de projetos de marketing para poder trazer essa nossa missão de definir e implementar estratégias. E a gente vai começar exatamente por essa desmistificação, primeiramente, nessa tela, onde a gente vai ver o modelo clássico, né? Hoje a gente, obviamente, vai falar de implementação de ciclo de vendas, né? Vamos focar em B2B, mas eu já vi que tem chegado algumas perguntas, se pode aplicar para o meu negócio, pode, pode. O conceito do marketing, o conceito de modelo de aquisição, ao meu ver, eu vou falar uma das coisas que talvez vocês possam ler diferente nos vários blogs, nas várias redes sociais, mas, ao meu ver, não muda. O comportamento, a essência do ser humano não muda ao longo da história. O que vai mudar é a, vamos dizer assim, a representação disso, né? Então, e nessa representação a gente que vai adaptando ao contexto, que pode ser B2B ou B2C. Então, vamos ver o modelo clássico de geração de venda, qual é? Eu capto o lead, eu faço uma venda comercial, eu faço a venda. Vamos lá. Vamos, primeiramente, desmistificar isso. Eu sei que, apesar de a gente ficar falando isso, continuam chegando solicitações. O que você faz? Gera lead, aí, pô, mas os meus leads não fecharam. E aí, cadê o problema? Tá, então, não posso, porque os leads não fecharam. E aí, a gente continua falando, ah, tem que ter um trabalho de tração de marca e tudo mais, que é um pouquinho o propósito que a gente vai mostrar agora. Inclusive, apesar de tudo isso, chegaram perguntas sobre como é que eu faço para gerar mais leads. Exatamente. Danilo, então, tem o propósito. É fugir dessa captação de leads? E tem a questão também da tração de marca? Então, isso ficou um pouco confuso ali. Por exemplo, uma das perguntas que chegaram da Rosângela Silva. Para B2B, é melhor fazer prospecção ou fazer anúncios? Pois é. Vamos lá. Primeiramente, um preâmbulo que a gente não deu, né? Aliás, a Rafa deu no começo, que não é um webinar unilateral. A ideia é realmente tirar dúvidas. A gente recebeu algumas perguntas na hora do cadastro e a gente deixa aberto. Você, por favor, vai fazer perguntas ao longo dessa apresentação. A gente vai tentar responder todas elas. Então, essa aqui é uma das perguntas que chegou. Então, o que eu vou fazer? Obviamente, isso vai depender do seu objetivo. O ponto é, se você está começando do zero e o seu objetivo é vender, você está pulando um monte de fases. Então, para definir qual é o seu canal certo, prospecção, anúncios, tem que fazer um diagnóstico. Vou dar alguns exemplos para não ficar teórico, né? Você, por exemplo, é uma empresa de tecnologia B2B. Você ainda não fez nada no digital. Vamos focar no digital, mas isso vale um pouquinho no mundo real, né? A gente precisa, eu sempre falo, quando a gente fala de marketing digital, a gente foca na palavra digital, esquece que tem a palavra marketing por trás, que significa colocar no mercado, que vai além do Facebook, Google, são conceitos intrínsecos na essência humana de marketização. Mas, nesse caso, vamos lá. Pô, eu nunca fiz nada, ok? Aí posso ver, por exemplo, se o produto, o serviço que você vende, tem um volume de busca, ou seja, as pessoas estão procurando por esse serviço, poderia fazer sentido fazer um trabalho, por exemplo, de Google, de anúncios, pautado em pesquisa? No entanto, tem que ter cuidado que quando alguém procura por essa palavra, está com medo que não te conhece, ou seja, não tem aquela credibilidade que a gente vai ver depois, não tem aquela tração, né? Aí o cara vai falar como você vai falar com o outro. Isso, então, significa que você não pode fazer uma estratégia dessa voltada à venda direta. A gente tem também um conteúdo, uma newsletter, onde a gente fala que você não vai, que uma estratégia de performance não vai gerar crescimento da empresa, performance entendida como clássica, de gerar leads, não vai. Agora, se... Então, esse aqui é um caso, alto volume de busca, ok? Mas tem... Ok, o cara vai te achar mais fácil, no entanto, está procurando o seu concorrente também. Então, a gente tem que trabalhar muito o diferencial e a credibilidade, porque senão vai gerar lead, mas não vai gerar venda. Por outro lado, ah, mas o meu... Eu tenho um produto que ninguém tem, sou eu que tenho, não tenho concorrente. Claro que se não tem concorrente, não tem mercado, mas aí já outros 500, sempre vai ter concorrente. Se não tem concorrente, você tem um problema de mercado. Mas, enfim, não tem muita busca, porque o mercado é muito lixado. Vou prospectar, ok, podemos prospectar, mas, de novo, qual que é o objetivo da prospecção, gente? O objetivo da prospecção está aqui, abertura de porta, captação de lead, fazer um trabalho de prospecção, achando que ele vai te resolver o problema das vendas, está errado. Então, como é que a gente vai definir? Voltando à pergunta, qual é o canal mais certo? Tem que fazer um diagnóstico, tanto da sua empresa, tanto do que é o seu público, definir bonitinho, com várias características, nada de qual que é o sonho do seu tomador de decisão. Essas coisas, essa aqui é um pouquinho uma coisa de poste. Mas entender realmente qual que é a necessidade dele, qual que é a geolocalização, o tamanho da empresa, usou a minha proposta, e aí ir atrás dessas pessoas, e aí, obviamente, entender também o que seus concorrentes estão fazendo. Precisa fazer esse diagnóstico, esse planejamento, que não tem que ser teórico, tem que ser prático, mais importante para definir o seu canal. Maravilha, Danilo. Então, você já acabou respondendo também a pergunta da Fabiana Santos, que era qual o melhor canal de captura de leads, B2B. Então, o foco ali é entender o diagnóstico, entender o planejamento, até porque vai depender muito das peculiaridades do seu tipo de empresa também. Sim, agora, quando a gente foca em captura de leads, podemos complementar, dando também um complemento tecnológico também. o que é leads, né? Gente, leads, em inglês, é trilha. Estou seguindo uma trilha. A trilha não é o destino. E uma das grandes confusões que a gente faz é confundir a trilha com o destino, o lead com a venda. Quem que, ao meu ver, é o maior responsável disso? Eu sei que quem me conhece sabe que eu falo isso toda vez, alguma vez você é processado por isso, mas eu falo. Isso vem do conceito de receita previsível, mostrado por Aaron Ross, onde se alguém leu esse livro ou fez o curso ou fez algum conteúdo, você vai ver que a receita previsível você entende que vai criar uma receita de venda que você possa prever. No entanto, a metodologia é puramente pautada em captação de leads. Você for ler um livro, tem um capítulo sobre venda que não vai acrescentar mais do que qualquer outro livro. O resto é como escreve-em-mail, enfim, como prospecta. Então, quando a gente faz captação de leads, a gente tem um monte de ferramentas para fazer isso, que muitas dão até, dependendo do nicho do seu mercado, você pode captar esse lead, criar esse lead, achar esses contatos, sempre no respeito ao LGPD, porque a gente está falando de contatos públicos. O que significa contato público? Porque quando você se inscreve no LinkedIn ou em alguma plataforma, em alguma rede social, você autoriza. Você provavelmente não sabe porque ninguém lê tudo aquilo, mas você está autorizando a usar esses dados. Então, são dados públicos. Esses dados têm um público acesso, é fácil captar. Tem plataformas, tem Apolo, tem o mesmo Hamper, tem um monte. A gente tem uma playlist com vários tutoriais e várias plataformas. Então, se você quer saber, Danilo, qual plataforma? Dá um Google, tem um monte, ou entra no nosso canal no youtube.com barra estratégia digital, você vai achar a playlist com todos os tutoriais de todos esses canais para captação de leads. Só que depois não vem falar, pô, mas eu captei um monte de leads, não me dei nada. Por quê? Porque a trilha não é o destino, gente. E é esse que é o ponto, tá? É muito importante isso que vai ser o foco dessa conversa. Maravilha. A Ana Berredo, se eu pronunciei errado, desculpa, Ana, ela perguntou assim, como podemos aproximar dos clientes em um menor tempo quando o seu produto implica confiança? Tá. Beleza, vamos lá. Aí a gente vai resgatar dois conceitos, um conceito social da essência do ser humano, um conceito de economia do Porter, né? Que falava que você pode definir a sua estratégia de colocação no mercado de forma bem simples, porque ela é muito mais complexa do que a minha simplificação. Mas ele fala, você vai se colocar ou por preço ou por diferenciação, tá? E, claro, cada... o seu posicionamento pode ter um pouquinho de cada um, né? Mas essa que é a questão-chave. Por que é importante para a resposta a essa pergunta? Primeiro, claro que se eu estou me posicionando por preço, significa que estou vendendo alguma coisa puramente funcional, a pessoa não vai se importar muito ou vendendo, sei lá, uma caneta só para escrever, sem o status símbolo que você tem por trás. Mas é só para escrever, o que eu só quero, eu vou para o mais barato, preciso fazer aqui, alguma coisa para fazer uma cruz aqui, vou pegar o mais barato. Então, esse tipo de trabalho não precisa de credibilidade, né? Ele é pautado puramente em preço, onde a funcionalidade é suficiente. O Kotler tem também os vários arquétipos de marketing para essa definição, a gente tem artigos também no nosso blog, mas eu vou entrar nesse ponto. Então, esse aqui é um ponto. Já se eu vou posicionar o meu produto, o meu serviço por diferenciação, ou seja, eu sou diferente dos outros, que todo mundo fala, aí eu pergunto, qual que é o seu diferencial? A pessoa responde, atendimento. Eu falo, pô, e atendimento? Me fala alguém que vai falar meu produto é bom, mas meu atendimento é ruim. Ninguém vai falar isso. Então, atendimento ou diferenciais subjetivos, eles são, ele tem um impacto por experiência, por experiência vem de quê? Ou que ele vivenciou o seu produto ou o depoimento, outra pessoa. Então, o diferencial de impacto é aquele que você pode falar que outros não têm. Por exemplo, no nosso caso, tem na forma contratual que a gente tem, tem no fato que a gente faz uma gestão de contratos irresponsabilizando sobre outros fornecedores. Esse é um diferencial que ou você tem ou você não tem. Claro que o nosso atendimento para mim é o melhor do mundo, mas isso você tem que vivenciar. Quando eu preciso fazer isso, então você bem sabe, a diferenciação pode entender que vai para um canal de criar um tipo de credibilidade que a gente vai ver daqui a pouco. E demora tempo. Aí que vem outro ponto que eu mencionei no começo dessa resposta. A questão humana, e eu volto a falar, a gente esquece, a gente fica preso nos blogs, esquece da interação humana. quanto tempo, se você tem que casar com alguém que você conhece, você conheceu para a primeira vez, você até gostou, ou ela ou ele gostou de você e tal. Isso é suficiente para você casar? Não, porque você está dando, está empenhando uma coisa relevante, muito relevante da sua vida. Então, quanto maior esse nível de, digamos, de diferenciação que você quer criar, quer passar, maior o tempo que você precisa para criar essa intimidade, que não é quantificável, eu acho que a questão mais importante aqui não é definir quanto tempo, mas definir quais são as fases para chegar lá, que a gente vai chegar na próxima, que são a visibilidade, a credibilidade e tudo mais. Eu passei por essas fases, mesmo que demorei três dias, porque, por exemplo, pode ser uma pessoa que eu conheço, com quem eu vou a um evento, todo dia, uma palestra, um evento com essa pessoa por dez dias, aí eu começo a falar do meu projeto, do meu, do serviço e tudo mais, mas uma semana é suficiente para criar essa credibilidade. Outra pessoa com quem não tem um contato no dia a dia, já vai aumentar. Então, vamos esgatar um pouquinho o que a gente usa nos contextos sociais, no network, tem um Rodrigo que eu vou chamar daqui a pouco, que vai até trazer um pouquinho mais sobre isso, do BNI, porque a gente até emprestou, só abri um parênteses, mas depois a gente vai entrar nesse modelo, do BNI, Business Network International, que não conhece, a gente pegou emprestado algumas estratégias de abordagem para criar um relacionamento profissional de network. Danilo, tem uma pergunta da Ana Lúcia que chegou, veja se você prefere respondê-la agora ou no próximo slide. Sim. Ela trabalha numa consultoria de TI, onde o ciclo de vendas é longo, ticket alto, mercado bastante competitivo. temos assessoria de imprensa que divulga alguns cases de sucesso, uma agência que faz a gestão das redes sociais e ela faz toda a parte ali de prospecção. Você acredita que a prospecção One to One ainda funciona? A prospecção funciona dependendo do objetivo, assessoria de imprensa funciona dependendo do seu objetivo. Se você está fazendo um trabalho de conteúdo achando que esse conteúdo vai gerar leads do zero partindo do zero, você não é que está fazendo trabalho errado, está fazendo trabalho para o objetivo errado. Se você está fazendo um trabalho de prospecção com o objetivo de venda, não é que você está fazendo trabalho errado, você está fazendo trabalho para o objetivo errado. Eu sempre falo, o grande, vocês, todo mundo sabe que tem uma grande frustração no mercado no mundo das agências, né? Pô, todo mundo promete e tal, e aí tem as grandes, na verdade, que são as que mais queimam o mercado, né? Não posso fazer nomes, mas quem me conhece sabe a quem estão me referindo. Então, o que acontece? Por outro lado, se você, o problema não é na entrega, o problema é na expectativa. A empresa que para vender vai dar uma expectativa que já sabe que não pode entregar. Então, fazer um trabalho de prospecção, dizendo que esse trabalho vai gerar vendas, isso está errado na expectativa. Por isso que eu falo que eu sou contra o conceito de receita previsível do Aaron Ross, porque ele faz um atrelamento muito direto e você vai ver depois dessa conversa, procura qualquer plataforma de prospecção que tem por aí no Google, você vai ver que a comunicação deles é pautada em vendas, só que eles vão te gerar leads e comunicação de leads. E ter esse gap de entre prospecção e venda é grande. Agora, o conteúdo é para engajamento, a gente vai ver isso mais na frente, tá? Então, não é que está certo ou está errado, está certo ou está errado dependendo da expectativa e dependendo do caminho, do roadmap do planejamento que você fez que a gente vai ver, tá? Podemos seguir? Podemos seguir. E aí, o que acontece? Nessa questão, a gente entende a questão do momento, a importância de um momento, a gente define um roadmap para isso, um framework, uma estrutura de trabalho para identificar também a melhor estratégia. O que a gente percebeu? Exatamente isso, que alguém entra em contato pedindo leads que nunca fez uma venda atrás da sua venda, já querendo escalar a empresa, fazer sempre na base, ah, porque o cara me prometeu isso e fez aquilo e tal. Então, a gente definiu, ok, vamos ver, qual que é o momento da sua empresa? Então, a gente definiu esse framework que a gente chama free, que em inglês significa livre, deixando um pouquinho livre das promessas de milagres simples, mas free é também um framework, um acrônimo, o que é acrônimo? Acrônimo significa que cada letra identifica o status da sua empresa, isso aqui não vale só para marketing, a gente usa também para o serviço de desenvolvimento de mercado mais amplo, de plano de negócio que a gente usa, porque para definir o seu plano, eu preciso entender onde é que você está. Se eu nunca fiz a minha venda, gente, a minha empresa, estou abrindo agora, eu estou na fase F, first, ou seja, eu preciso chegar ao primeiro resultado, a primeira venda, não adianta ficar falando em escalabilidade, porque eu acho que tenho um produto melhor do mundo, mas na hora de falar com o meu potencial cliente, vou ter um monte de choque de realidade, se o cara falar que aquilo que achava incrível não é, ou às vezes poderia ser com algumas mudanças, então, o modelo startup, tem que ir, voltar, pivotar, mudar a sua comunicação, às vezes mudar o produto mesmo, às vezes mudar o seu cliente, às vezes identifica outro cliente, essa aqui é uma abordagem que não tem nada, que é preciso passar por isso e nessa fase não tem como falar de escalabilidade, você nem sabe se o seu negócio é sustentável. fez a primeira venda, aí vai para a fase R, de replicate, replicabilidade, recorrência, o que isso significa? Eu fiz a primeira venda, mas será que o cara comprou de mim porque ele gosta de mim, porque o tio do meu avô e porque não sei o que, eu preciso, consigo criar isso de forma recorrente, criar aí sim uma previsibilidade, beleza, aí já é outra abordagem, outra estratégia, eu já fiz a primeira venda, mas eu quero replicar ela, então nessa fase, aí depois que eu crio uma replicabilidade que é onde entra a previsibilidade, que não tem nada a ver, não é limitada a prospecção, aí tem um conceito de escalabilidade, aí sim que eu posso escalar, pô, eu consigo ter uma venda recorrente, consigo ter um patrulhamento, aí posso entrar em uma escalabilidade, é nessa fase que você vai ter, faz sentido falar de escalabilidade, falar de escalabilidade no começo não faz sentido, eu vou fazer um plano de negócio bonitinho, deixar lá um powerpoint legal que nunca vai acontecer, né, o mapa no território, e aí eu elaborei até a última fase, que quando eu passo por tudo isso, aí sim eu tenho um processo de crescimento estruturado, elaborado, mas não na base de um puro powerpoint, mas na base de feedback que eu peguei ao longo desse processo, então precisa entender onde é que se encaixa a sua empresa aqui dentro, nesse framework, e aí a partir disso você tem que fazer alguma coisa focada nisso, definir uma meta, uma milestone, um marco, que vai te dizer, ok, quando eu atingir esse marco eu vou mudar de fase, vou passar da, replicar, replicar para a escalator, então esse aqui é um framework que a gente criou para definir a fase. Bom, então isso você acaba respondendo um pouquinho da pergunta da Roberta Silva, esse modelo de free, vocês pegaram de onde? Esse modelo, é a gente mesmo que desenvolveu, né, então eu tenho até maior orgulho de dizer que foi desenvolvido dentro da Notopo, exatamente a partir de feedback, de resposta de mercado que a gente recebeu, porque não está errado pensar, ter uma visão de escala, só que tem que ter uma diferença entre uma visão e uma meta, né, então essa aqui um pouco, então a gente desenvolveu isso interno até para não dar choque de realidade para não mentir, porque o que mais tem, como falei, é prometer o que você não pode entregar, já a parte que vem depois, a VCR, já vai ser aí, já a gente pegou emprestada, mas a gente vai chegar lá, tá? Trazendo aqui uma situação que a Andréia Brisseno comentou, ela colocou assim, quais as melhores estratégias para a atração de leads para um produto de venda complexo e fluxo longo projetos de consultoria? Tá, vamos lá, aí entra, a gente vai ver isso mais detalhadamente na próxima, essa poderia ser também uma pergunta como introdução para o próximo assunto, porque isso, tem que entrar numa situação de roadmap, primeiro tem que fazer um diagnóstico, porque você tem um produto, mas em que fase que você está? Você já vendeu, não me deu, já escala, tem uma comunidade engajada, tem visibilidade, não tem, tem credibilidade, porque aí a gente otimiza, caso não, a gente precisa criar todo esse ativo. Eu vou mencionar o conceito de ponto de virada do Malcolm Gladwell, né? Eu sugiro ler esse livro para quem se interessar um pouquinho no crescimento de empresa, marketing, eu escrevo vários livros, né? Mas esse ponto de virada, o conceito, a chave é, você, até chegar a um ponto de virada, você tem que fazer trabalho de forma proativa para a sua empresa, ok? Aí entra toda a prospecção, anúncio e tudo mais para a empresa crescer. E aí, nesse contexto, no começo, vamos dizer, o seu conteúdo não pode ser feito por confins de geração de leads ou de oportunidade. Agora, quando você chega a um ponto de virada, esse ponto de virada é um virado em que a sua marca já consegue trazer uma atração sozinha, vira o jogo, aí o que acontece? Você tem uma comunidade que já está engajada organicamente, uma credibilidade, grande marca, tá lá, e aí é diferente, você faz um conteúdo que pode ter esse apelo de geração de leads, por quê? Porque a pessoa, a comunidade que já, com quem já você tem credibilidade, vai fazer compartilhamento e tal, mas se você tem que precisa dessa massa, se você não chegar a ter essa massa, você está desse lado do ponto de virada, então, aí você precisa fazer uma abordagem totalmente diferente, um crescimento que não possa ser necessariamente orgânico. Agora, definir esse ponto de virada é difícil, mas é gostoso, porque quando você chega lá, aí sim que funciona tudo de forma orgânica, tá? Então, é importante definir para responder a pergunta, onde é que você está? Em qual lado do ponto de virada? Em qual fase do framework 3? Obviamente, caso queira mais informações, pode entrar em contato, tá? Com os consultores, tem o maior prazer de responder a todas as dúvidas específicas, fazer um diagnóstico mesmo para você, sem problema nenhum. Uma última pergunta antes da gente passar aqui do slide. O Rogério Araújo, ele tem uma startup. Como ele faz para escalar as vendas? Pronto, olha que legal isso. Startup. Bom, startup também, né? Startup, para quem não sabe, uma palavra que vem do conceito de quando você cria projetos complexos, né? Eu tenho uma vivência, para quem não sabe, de construção de obras complexas como ferrovias e tudo mais. Quando você cria uma obra complexa, tem um período de startup. O que é isso? É quando você praticamente está validando o projeto que você construiu antes de abrir o público, tá? É importante isso aqui porque significa o quê? Que você está começando para depois validar. Agora, no mundo do negócio empresarial, startup, vale tudo. O cara tem uma ideia, tem uma startup. E o cara que já fez uma, sei lá, uma captação de vencimento em classe AB, também é uma startup. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente, de novo, precisa entender onde é que ele está. Se ele, bom, botando aqui no framework, se ele não fez a primeira venda, é uma startup porque é legal e tal, não adianta ficar escalabilidade, a não ser que o seu modelo, ponto importante, a não ser que o seu modelo de startup seja pautado em aumento de comunidade, ou seja, não em lucro. Vou dar alguns exemplos. As grandes startups, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, enfim, o mesmo Google, eles, o Twitter, começaram sem receita. Sem receita. Qual que era o objetivo? Atacar o mercado. quando eu ataco esse mercado, o objetivo deles no começo não era lucrar, era criar um ativo para depois lucrar. Obviamente, para isso, você tem que ter um capital brutal por trás. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, mas você tem que ter um capital brutal por trás para poder alcançar, aumentar e pegar as suas cotas de mercado para depois lucrar. Tanto é que quem faz esse tipo de trabalho, não faz isso voltado, quem faz esse tipo de monta, esse startup, o objetivo dele não é viver daquele startup, mas criar um ativo que depois vai vender. Como você construiu uma casa do zero, construiu, você não está ganhando nada, mas você está construindo um ativo. Quando você vai vender, vai vender por um valor maior. Aí você tem regras de, não me lembro o nome do cara, que tem uma regra para definir o valor de uma rede, de uma comunidade na base do tamanho das interações dentro dela. Se alguém puder procurar lá, porque não vem, porque foi usado, foi, partiu da análise das redes de telecomunicações, mas voltar na pergunta, qual que é o seu modelo? É voltado a um crescimento de um ativo que você vai vender ou é voltado, mas estará voltado a gerar um faturamento rápido? E nos dois casos, em que lugar que você está? Você já gerou a primeira venda ou o caso de comunidade que você quer o ativo que você quer criar? Você já gerou o primeiro grupo de pessoas? tem uma rotina que faz com que novos usuários estão entrando de forma constante nessa sua plataforma ou que ela está gerando venda de forma recorrente? Sim, aí podemos falar de escalabilidade. Então, o grande problema, geralmente, nessas perguntas é eu estou querendo escalar sem ter passado pelas primeiras duas etapas, entende? Então, a resposta é se você passa por essas duas etapas e depois foca em escalabilidade. Maravilha. A gente tem mais duas perguntas aqui, mas vão se encaixar com o próximo slide. Tá. Ok? Vamos lá, então? Bora. Você quer passar para o próximo slide? É, vamos lá. Aí que entra a questão do framework, com uma carinha um pouquinho mais de engenheiro, igual eu, mas eu vou tentar explicar, entrar, vou até deixar aqui, de, mostrando, enquanto vou falar, vocês podem até entrar, olhar um pouquinho nos detalhes, obviamente, essa apresentação e a, e a, e a, o webinar estão sendo gravados e vão ser enviados para vocês, né? E aqui que entra um pouquinho o roadmap que a gente implementa, né? Para, para os nossos clientes, né? Então, a gente, eu falo isso porque a gente passou também, cometeu esses erros, né? A gente aprende pelos erros, né? Não tem um problema falar isso. Então, alguém que entra agora, que fala que quer fazer um trabalho, a primeira pergunta que eu faço é, você tem um planejamento para mostrar um plano ou de negócio ou de marketing para mostrar, a gente compartilha conosco ou não? Ou você não, você fala, não, eu não quero saber de planejamento, eu quero gerar leads. porque a partir dessa resposta é a resposta principal para fazer uma qualificação, ou seja, responder a todas as perguntas feitas até agora, não faz sentido fazer nada sem um planejamento. Agora, o planejamento tem que ser uma coisa prática, ok? Até por isso que nessa fase a gente, seria a primeira fase, mas a gente, de propósito, não chamou de planejamento, mas chamou de abertura de porta. Eu vou explicar por quê. O planejamento está aqui dentro das atividades. Por quê? Porque a sensação da palavra planejamento é um pouquinho como atendimento. O mundo que vive nos héteros, eu digo ao Marte, que um dia a gente vai chegar lá, mas que ninguém, todo mundo fala, mas ninguém sabe com certeza, uma coisa meio teórica, o que é isso, planejamento, já um monte de pessoas planejando para mim, nunca deu certo, mas o que não está errado, tá? O ponto é, o que é isso? Onde é que a gente vai chegar? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nessas fases é definir quatro fases, a parte de planejamento que a gente definiu propositamente com abertura de porta, porque eu tenho o objetivo já de abrir algumas portas, o conceito por trás é eu preciso que meu produto, meu serviço seja recebido, percebido pelos meus potenciais clientes da forma que eu quero, porque se ele não é percebido isso por estar de early adopters, os caras, os poucos que possam ter um feedback honesto, não adianta tentar escalar, porque ninguém vai entender nada, tá? Então, essa primeira fase, cada fase é atrelada ao marco, então, por exemplo, aqui eu faço essa fase até chegar a um certo número de abertura de portas, aí faz sentido, começa a ter um certo tipo de feedback sobre um produto, aí eu posso ir para a próxima fase, aí tem uma série de atividade, plano de negócio, tem, não tem, vamos fazer, plano de marketing, tem, não tem, vamos fazer, e aí geração de demanda, ou seja, não é uma coisa teórica, é prática, vamos fazer prospecção, vamos tentar alguns anúncios, vamos ver o site, ok? Então, a gente, mas tudo isso é feito para pegar o conceito por trás e entender se meu produto, como ele está percebendo, está sendo percebido pelo meu público no mercado, então, tem uma mágica, essa fase vai até, por exemplo, 50 contatos com quem eu consigo conversar, ok? Porque antes disso, não faz sentido falar de escalabilidade do resto, porque eu percebo primeiro a percepção e vou ter algumas métricas de acompanhamento, a metodologia OKR ou QR, para quem não conhece, também temos bastante conteúdo sobre isso, mas uma metodologia onde você define o seu objetivo, que a gente trabalha com objetivos trimestrais e os QRs, QR, são as métricas de acompanhamento, Key Results, em inglês, resultado chave, são métricas de acompanhamento, ou seja, eu quero chegar aqui a, por exemplo, 50 aberturas de porta, fazer um planejamento para chegar a falar com 50, abertura de porta a falar com 50 empresas, ainda não é oportunidade comercial, não, eu estou querendo falar com aquela empresa com quem eu gostaria de fazer negócio, quero entender, ela percebe o que eu estou fazendo, pode ser interessante, aí tem métrica de acompanhamento que a taxa de resposta, outras vão ser personalizadas, a taxa de interesse, ou seja, das prospecções, por exemplo, que estou fazendo, quantos estão respondendo, quantos estão sendo interessados, porque, por exemplo, a nossa metodologia tem uma taxa de resposta muito alta, muito alta, agora, o fato que ele está ou não está interessado depende de outros fatores, depende do fato que o mercado pode estar saturado, o cara não entendeu o seu produto, não tem outras prioridades, é um problema, é muito caro pelo mercado, enfim, tem várias coisas, então aí é que a gente precisa entender, então o que a gente está falando de venda e credibilidade e oportunidade se a gente não estabelece isso, e podemos ter algumas vendas também nessa fase, algumas coisas marcadas que são as oportunidades, podemos, só que eu deixo claro isso, que essa aqui não é a minha primeira meta, não é, e não pode ser, e um dos principais problemas é exatamente esse, eu estou fazendo conteúdo com esse objetivo, qual é a sua base? Ah, eu não tenho uma base engajada, então não faça conteúdo, está fazendo a coisa certa para uma meta errada, então é bom definir qual é o marco dessa primeira fase, e antes de entregar nas outras fases, visibilidade, credibilidade, rentabilidade, igual eu falei anteriormente que o FRI foi desenvolvido totalmente internamente, as fases de visibilidade, credibilidade, rentabilidade, são conceitos que eu peguei emprestado do BNI, onde a gente tem orgulho de ser membro, eu sou vice-presidente do grupo lá em Brasília, que a gente chama de VCR, e aí aqui eu convidei o Rodrigo, tenho o maior prazer de chamar o Rodrigo, que ele representa, ele é diretor executivo do BNI, do Distrito Federal, então eu falei, Rodrigo, cara, adorei esse conceito, realmente faltava essa estruturação, para entender um pouquinho, mas eu acho bom você entrar e falar um pouquinho disso, ter dois, três minutos, cinco minutos, enfim, para falar um pouquinho disso, para entender o que tem por trás, sem considerar no topo, sem considerar tudo que a gente está conversando, lembrando que a gente não pode esquecer das relações sociais, do que acontece fora desse mundo da internet. Vamos lá, Rodrigo? Consegue? Pronto, estão todos me ouvindo? Sim, perfeitamente, seja bem-vindo. Danilo, primeiro eu quero começar agradecendo aqui pelo convite, tá, seu, da equipe da Notopo, sempre bacana a gente poder conversar um pouquinho com empresários, com empreendedores, principalmente aqueles que estão buscando por resultados diferentes, precisam mudar aquele padrão que estão vivendo. E resultado para empreendedor está diretamente relacionado à venda. Eu posso ter o melhor produto que for, eu posso ser o melhor gestor que eu for, se a minha empresa não vender, ela não se sustenta. E venda é o que vai permitir a gente alcançar as nossas metas, sejam elas pessoais, sejam elas profissionais, para que a gente evolua e alcance o objetivo que é traçado lá desde quando eu decidi virar empresário. Basicamente, hoje nós temos três formas de vender. Ter vendedores, pessoas que estão na rua ali, batendo porta a porta para trazer resultado para você. Nós temos ali investir em publicidade, em estratégias, e aqui vocês vão ser premiados com muito conteúdo que a Notopo está trazendo para vocês, que eu tenho segurança plena de que se implementar, o que a Notopo traz gera resultado para vocês. E uma terceira forma de a gente vender é aquele famoso QI, que é quem te indica, que às vezes a gente negligencia muito, porque fica muito no acaso, quando alguém vai falar de mim, se lembrar de mim, se falar bem de mim, vai acabar falando e isso acaba me trazendo uma venda. Hoje eu represento o BNI, BNI é uma organização global, uma rede internacional de negócios, que se enquadra exatamente nessa terceira alternativa de quem te indica. Todos nós empresários sabemos qual que é o peso de uma indicação. Quando alguém indica o seu produto, quando alguém indica o seu serviço, seguramente você vende melhor, você vende mais fácil, porque você sai daquela lógica de competição do mercado pura e simplesmente atrás de preço e você começa a ter um diferencial que é a qualificação, que é a credibilidade, que é alguém falando bem de você para uma terceira pessoa, trazendo a prova social direta ali e isso influencia na decisão de compra dessa terceira pessoa. O que o BNI fez foi estruturar uma metodologia que estimula com que outros empresários recomendem você para a rede de contato deles, mas recomendem você de uma forma qualificada. Nós nomeamos isso como referências. Referências nada mais é do que eu entender plenamente o que você faz, qual que é o perfil de cliente que você está buscando para que eu consiga te conectar com pessoas da minha rede de contato ou que precisam do que você faz ou que se enquadram naquele perfil que você está buscando. E aí a gente faz essas conexões. Mas independente de BNI, na vida a gente é assim, não é? A gente só indica a alguém se eu conheço, se eu gosto e se eu confio. Se um desses três pontos aqui está quebrado, provavelmente eu não vou pôr minha mão no fogo para indicar alguém ali que eu tenho uma grande chance talvez de dar errado e prejudica o meu relacionamento com o meu cliente. Aqui dentro do BNI a gente desenvolveu uma tríade, que é uma tríade que o Danilo está compartilhando com vocês, que chama VCR, de visibilidade, gera credibilidade, que vai gerar rentabilidade, o BNI aplica isso nessa forma de vender através de referências, através de indicações e o que o Danilo fez, o pessoal da Notopo fez, foi redesenhar toda essa estratégia, essa filosofia de interpretação da credibilidade para dentro do contexto que a Notopo traz com excelência aqui para vocês, que é a parte de estratégia de ciclo de venda para B2B. O Danilo trouxe no comecinho aqui da nossa conversa pessoas que investem no Google. Pô, estou investindo no Google, estou aparecendo lá no momento exato que o meu cliente quer, nesse exato momento eu sei que é um potencial cliente e você está simplesmente em visibilidade para ele, como todos os outros concorrentes. O seu potencial cliente, nesse exato momento, ele agora simplesmente sabe que você existe, que você tem uma visibilidade, mas nesse momento você está em concorrência com todos os outros que só têm visibilidade com ele. você vai começar a ter resultados quando você começar a implantar a credibilidade para esse cliente. E a credibilidade no contexto do BNI vem através de relacionamento. Relacionamento leva tempo. A credibilidade através do contexto do Dano Topo vai ser o que o Danilo vai trazer para vocês. Como que eu consigo me mostrar uma pessoa confiável, uma empresa confiável para um potencial cliente, para uma potencial outra empresa que precisa daquilo que eu faço? É importantíssimo a gente entender que esse não é um ciclo do achismo, é um ciclo da realidade. Você precisa gerar a credibilidade para que a pessoa ou outra empresa fique à vontade para contratar aquilo que você está oferecendo. E uma vez que você está em credibilidade com várias empresas, a chance de alguma delas passar você para a rentabilidade é muito maior. Simplesmente do que se você estiver só com visibilidade com as empresas para você chegar em rentabilidade, muito provavelmente vai ser um caminho mais turbulento se é que você consiga chegar lá sem demonstrar ao que você veio. É isso que o BNI trouxe um pouquinho para o Danilo. A gente tem muito orgulho de ter o Danilo lá como vice-presidente de uma equipe aqui no Distrito Federal. Estou vendo alguns rostinhos conhecidos aqui também de outros membros do BNI, que bacana encontrar vocês aqui, absorver um pouquinho desse conteúdo que o Danilo está trazendo. Eu já tive a oportunidade de conversar algumas vezes com o Danilo também. o Danilo sabe a forma como eu interpreto o Danilo. Eu acho muito bacana. Eu acho um cara... Vocês estão sendo privilegiados. O foco é esse. Eu vou resumir dessa forma. Então, aproveitem todo esse conteúdo que a Anotopo está trazendo e eu quero terminar aqui desejando mais que sucesso para vocês. BNI significa Business Network International. Mas eu vou fazer uma brincadeirinha aqui para ajudar um pouquinho a Anotopo também. Com o que a Anotopo vai trazer para vocês. BNI é basta não inventar. Faz o que a Anotopo está pedindo que vocês vão ter resultado de forma mais assertiva. Obrigado pelo espaço de novo. Viu, Danilo? O pessoal da Anotopo. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Por essa aula, realmente, uma mini palestra e que foi, na verdade, Rodrigo é grande inspiração para mim, ele bem sabe, meu grande mentor. Então, eu fico muito agradecido e honrado de poder implementar o que a gente aprende no dia a dia. Então, voltando às nossas fases, então, é bom deixar claro uma coisa que falou, que o Rodrigo até mencionou. Pô, eu vou fazer o Google. O que é que eu consigo com o Google? Visibilidade. Eu estou conseguindo visibilidade, pronto. Ou seja, eu estou sendo visto. E aí? Prospecção. O cara fala comigo, né? Depois dessa primeira fase, eu posso entrar na segunda fase. Aqui, quando a gente fala de prospecção, é realidade, nessa parte de atividade, é geração de demanda. Ou seja, inclui também anúncios, tá? Ou seja, todas aquelas ações voltadas a falar com potenciais clientes. Eu tendo o quê? Visibilidade. Então, pensar que eu estou criando um monte de abertura de porta, de visibilidade com um monte de empresas e ninguém fechou e atrelar esse problema ao tipo de empresa com que eu estou conversando, lembrando que isso é uma empresa que eu escolhi, né? Com que eu vou conversar. ou seja, associando esse problema ao problema de prospecção ou geração de leads, tá errado. Por quê? Porque a gente está pulando essa fase, que é a fase da credibilidade. Então, para ser mais específicos, né? A gente falou que cada fase tem, cada etapa, vamos dizer, tem um marco associado. Ou seja, eu tenho que me achar no momento de abertura de porta, no momento de planejamento, né? Até chegar a tantas aberturas de portas, porque aí eu vou ter certeza de como o meu produto, como a empresa está sendo percebida. E às vezes a gente tem que voltar atrás também, né? Porque a gente, ao longo do mercado muda, a empresa muda, enfim, mudam várias coisas. Aí, beleza, eu entendi que meu produto está sendo entendido mais ou menos, nunca vai ser 100%, mas 90% como ele está, eu gostaria. Eu entro na fase de visibilidade. Aí sim, vou fazer uma outra meta. A minha meta, o meu marco, eu vou ficar nesse até quando eu conseguir gerar um certo número de contatos. Obviamente, quando eu falo de contatos, isso aqui no planejamento, aqui, a gente definiu quem que é meu público-alvo, onde é que ele está, qual é que é essa dor e tudo mais. Nessa fase, eu também estou validando isso, porque eu acho que ele tem essa dor, mas será que ele tem mesmo? Então, eu preciso validar. Então, eu validei, e aí começa a ter visibilidade. Eu quero visibilidade com o maior número de empresas possíveis com essas características. Essa que é a fase de visibilidade. Aí sim, eu vou fazer isso até chegar a um certo número de contatos. por exemplo, até falar com 500 empresas, 3 mil empresas. Lembrando que aqui estou falando de contatos que não são oportunidades comerciais. Então, pode ser 3 mil, porque, por exemplo, pelo meu nicho, eu consigo gerar através de campanhas, por exemplo, de geração de contatos via e-mail ou via WhatsApp, uma base. Vou aumentar essa tal de base com quem engajar, que vou engajar depois. mas o ponto S são leads que têm aquelas características do perfil do meu cliente ideal. Lembrando que a qualificação, gente, abrindo um parêntese, ela é feita, do público, é feita por perfil e por momento. E a gente, mais uma vez, a gente sempre foca só na parte do perfil e não na parte do momento. Eu estou... Perfil significa o quê? Eu defini a empresa com que eu quero conversar, com as características, eu estou conversando com ela, está qualificada por perfil, mas será que ela está no momento de compra? Será que o que eu estou vendendo para ela é prioritário nesse momento para ela? Se não for prioritário, só para terminar esse raciocínio, se não for prioritário, então o que adianta dizer que o lead não é bom? Não, o lead é qualificado por perfil, só que por momento não. E como é que qualificou por momento? Criando uma credibilidade e esperando o momento dele. Antes de seguir, pode falar. Estão pensando nessa questão do momento, que é o que às vezes acontece com a empresa. Ana Lúcia, ela trouxe uma situação que ela passa. Ela trabalha ali com o Humper e o que ela percebe é que muitas vezes ela faz a prospecção, faz a apresentação da empresa, só que ela não está ali no momento de compra do projeto. Ok, um ano depois, essa mesma empresa retorna com a demanda e acaba virando cliente. Porém, ali na hora de colocar a origem, aquela primeira abordagem de Outbound não é mais informada. Entendi. É um ótimo ponto esse aqui. Vamos lá. A pergunta específica é qual? É só um comentário? É só um comentário. Isso. Para a reflexão. É um ótimo comentário. Eu acho que a resposta, a análise melhor para esse ponto é ter consistência. Por quê? e vou tentar explicar isso da melhor forma. Primeiro, vai ter que entender quanto é o seu ciclo de venda? Quanto é o seu ciclo de venda? Nesse caso, qual seria o seu ciclo de venda? O ano? Desde o primeiro contato? Ou sei lá, dois meses desde quando você fez aquela proposta e ele mostrou interesse? Tá? Do ponto de vista puramente comercial, faz sentido, é mais controlável que o ciclo de venda seja calculado a partir do momento em que o potencial cliente mostra interesse comercial. Então, seria dois meses. Enfim, não do primeiro contato, ok? Então, esse aqui seria isso. Só que acontece. Alguém vai falar, mas eu prospectei lá atrás, ok? Então, o que acontece? Ok, eu prospectei lá atrás, mas eles voltaram depois do ano, significa que eu fiz esse trabalho aqui. O que está aqui, ó, credibilidade, tá? Credibilidade. Então, na verdade, quem gerou a oferta comercial foi um trabalho de engajamento. Provavelmente, o cara voltou porque leu algum conteúdo ou porque virou amigo de alguém, tá? Então, a oportunidade comercial é gerada por essa indicação, vamos dizer, sendo que o contato é gerado para lá. Qual que está certo ou qual que está errado? É uma questão de consistência, tá? Por que eu estou falando isso? Tem algumas ferramentas, alguns CRMs, por exemplo, que você pode colocar a oportunidade, quando onde cria a oportunidade, o CRM da RD Station mesmo, né? Você cria uma oportunidade lá dentro, ok? Só que quando você, se você não cria a oportunidade, você não pode criar uma rotina de engajamento com a pessoa, se está na fase anterior. Então, nesse caso, a sua oportunidade, o seu ciclo de venda seria a partir de quando o contato é criado, é cadastrado dentro da RD Station, tá? Só que acontece que como eu não tenho uma rotina de engajamento antes de ele pedir uma proposta comercial, eu preciso, o cara que me responde no hamper do nosso exemplo, que eu até consigo conversar com ele e tal, eu vou cadastrar ele. Então, se eu fechar daqui a um ano, a RD Station vai me dizer que demorou um ano para fechar o contrato, tá? Então, esse problema, muitas vezes, as ferramentas, a gente pode, eu sempre falo, a melhor estratégia do mundo, mas vão ser sempre limitadas pelas ferramentas e recursos que a gente tem. Então, a resposta é, precisa ter uma consistência. É importante que quando você apresenta um relatório, seja claro nesse relatório que o ciclo de venda, que a origem, é calculada dessa forma para todos. Então, ou eu estou calculando isso a partir do primeiro contato, ou, por exemplo, eu posso fazer, usar o Asana, ou outra, eu faço isso especificamente, ou uso outra plataforma para lidar com os leads, com os contatos, e tentar mandar para o CRM mesmo, comercial, só no momento em que tem um interesse comercial, marca cola, enfim, já está pós-qualificação. Por exemplo, no HubSpot, não precisa disso, no HubSpot, ele permite fazer isso. Então, lá já dá para fazer uma coisa mais focada na oportunidade a partir do interesse comercial como fonte. Então, nesse caso, a origem seria indicação. Mas o ponto-chave aqui é a consistência, não tem certo enterrado aqui, tá, gente? É importante ter consistência para que todo mundo fale a mesma língua. Danilo, a Viviane Cesarotti, ela trouxe aqui o exemplo dela que se encaixa com o Sformwork. Ela colocou assim e tem a pergunta. Trabalho em uma transportadora que está iniciando as atividades aqui no estado. Mapeamos a região, definimos nossos produtos, nossas estratégias, porém, estamos com muita dificuldade em prospectar possíveis clientes e estabelecer contatos comerciais, pois ainda não somos conhecidos no mercado de trabalho. O que você nos sugere para termos essa abertura? Tá, vamos lá. Não consigam prospectar porque não somos conhecidos? É diferente. São dois conceitos que não necessariamente vão juntos, porque eu prospecto aqui, começo aqui exatamente para ter visibilidade. Então, se você não está prospectando, vamos dizer assim, prospectar, vamos definir. É eu entrar em contato com alguém que não me conhece, não está me procurando, mas eu já defini o meu planejamento que ele poderia ser meu cliente ideal, então estou prospectando. O fato de ele me retornar ou não, não estou falando de ele ter interesse, falando de ele me retornar ou não, não depende do fato que a minha empresa tem visibilidade ou não. Aí sim, é um problema metodológico de como eu faço esse trabalho, ok? Agora, depois, o fato de a minha marca não é conhecida, aí sim, tem outro conceito, que tem que criar credibilidade, mas essa credibilidade você cria depois. Provavelmente, pode ser o canal errado, por exemplo, se você está falando na região, região já dá uma, mostra que é um trabalho bastante nichado, acredito eu, transportador, acredito eu, posso ter errado, mas enfim, vamos até criar um quê? Um exemplo, um cenário, muito nichado. Provavelmente, você está fazendo uma prospecção via hamper ou via e-mail, a sua taxa de exposto vai ser muito baixa, porque geralmente a taxa de resposta por e-mail, na prospecção o e-mail é muito baixa, porque todo mundo faz isso, todo mundo recebe e-mail, tem o bounce e tal, aquilo e aquilo e outro, tá? Agora, já se você, por exemplo, fizer um trabalho de tentar outros canais de prospecção, por exemplo, LinkedIn, anúncio de inbox, tentar ver, obviamente, através de indicações, o BNI poderia ser interessante também, né? Aí a gente já vai ampliar, vai testar outros canais. Então, prospecção é isso, eu estou fazendo um trabalho de abertura de porta para que, mostrar o meu produto, o meu serviço, para que ele seja entendido e aí começar a ter visibilidade, tá? A marca conhecida significa, é um pouquinho mais, é que a minha marca seja visível, ou seja, esse trabalho vem depois, ok? Posso começar a fazer alguma coisa em conjunto, mas mais para um fim de percepção, não de criar, não de criar, vamos dizer, uma base. E aí depois, a partir disso, de uma visibilidade, eu crio a credibilidade. Então, são esses pontos diferentes. se você não está prospectando, não está conseguindo atingir os seus resultados, lembrando, resultado de prospecção, são abertura de porta, não, ao meu ver, podemos ver, pode entrar em contato, a gente faz um diagnóstico para você, mas de forma geral, porque sempre tem casa a casa, mas de forma geral, não é relacionado à visibilidade, agora, se o cara não está interessado em outra coisa, beleza? Mais pergunta? Tem. A pergunta aqui, aliás, a Ana Lúcia fez um comentário, ela comentou que a questão é que eles fazem toda a abertura de porta e tem uma educação ali daquele lead, daquele futuro cliente. Só que o que acontece? O gerente de contas coloca como lead mal qualificado, e aí quando esse contato no futuro retorna com algum projeto, o gerente de contas coloca como prospecção do gerente, que é aquele problema que a gente entra das ferramentas, do tagueamento. Vamos lá. Primeiramente, tem que deixar claro o que é qualificação. Lembra que eu falei qualificação por aumento por perfil? Porque você está, provavelmente, o que mais acontece nesses casos, por isso que eu preciso usar um service level agreement, um acordo entre o marketing e a venda, porque o cara que está mandando lead está falando ele é qualificado pelo perfil. O cara que está falando não é qualificado, porque ele está olhando o momento. E aí depois vai fazer essa coisa, vai estar qualificado, porque o cara que vende pensa na qualificação por momento. O cara que gera o lead pensa na qualificação por perfil. Então essa aqui é uma coisa que precisa ser definida. O que é qualificação? Primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente fala de educação, a gente tem também que ter muito cuidado, gente. Educação, conteúdo e tal, é legal, só que mais uma vez todo mundo faz. O que a gente tem que criar aqui é credibilidade, é confiança. Então não é porque eu tenho o melhor conteúdo do mundo, sendo bem sincero, não são os melhores conteúdos que estão bombando. A gente sabe disso. Você vê um conteúdo mais, é mais provável ver alguém que segue o conteúdo de alguém por ser alguém do que alguém que segue um conteúdo ruim de alguém por ser alguém do que um usuário que pode seguir um conteúdo bom de alguém que não é, vamos dizer, estrelinha. Então o perfil, a pessoa vai além disso. A educação, o conteúdo é um complemento. É importante, sim, estou falando que é importante, mas cuidado não dá muito peso, porque afinal de contas a pessoa tem que confiar em você, no que você está fazendo e tem que estar pronto. Também não tem esses truquinhos de, ah, bom, vamos fazer todas as objeções. O cara fala, não é perguntar para mim, não, mas você sabe que se não for assim e tal, o cara vai mudar de ideia. Isso vale voltar para quando eu vendo um produto, a minha caneta de três reais. Mas quando eu vendo um diferencial, eu preciso criar um nível de confiança para que quando ele estiver pronto, ele vai comprar de mim. Então a educação tem que ser um complemento do conceito de confiança, que tem que criar e nesses casos tem que deixar claro o que é qualificação, tá? Nos dois entendimentos. Beleza? Gente, só rapidinho, caso por alguma razão que eu gosto também de falar, de trazer referências tanto literárias quanto de mercado, mas se por alguma razão não esteja respondendo algumas perguntas, podem falar, tá? Eu volto na pergunta, a ideia é responder mesmo, tá bom? Mesmo que você discorde, mas a ideia é responder, não fugir das perguntas, tá bom? Temos uma pergunta aqui do Gustavo Araújo. Ele falou que ele tem uma empresa de consultoria e engenharia ambiental focada em gerenciamento de áreas contaminadas com autoespecialização em capital intelectual. Qual dica você daria para uma virada de chave de um comercial mais passivo para um comercial mais ativo? A minha dica é aí vou mencionar os Scott Oldford, Seven Pillars, o livro dele. Não é o comercial que vende, gente. Como assim? Gente, o comercial, é isso que a gente está tentando trazer, talvez ele fale isso de forma melhor do que o Danilo. Um processo comercial, a otimização do processo comercial, ele vai te melhorar a sua taxa de 5% e 10%, mas não é ele que vende, que vende a marca. Eu vou numa concessionária para comprar um carro porque eu quero aquele carro, seja qual for a razão, mas eu quero aquele carro. Depois, porque eu confio da marca. O vendedor vai ser bom porque a partir dessa minha confiança na marca, ele vai poder fazer com que em vez de um carro compre o outro, o acessório e tudo mais. O que é um impacto percentual importante, mas não é o grande fator-chave. O fator-chave da venda é esse, e a marca. Então, eu diria, a grande, a chave de virada para ele seria não pensar que o comercial faça a venda, que a virada de chave seja no comercial, e aí perguntaria para ele se ele tem um plano de marketing ou até de negócio onde isso foi visto, desenvolvido, e de que forma ele está sendo implementado. Essa aqui é a resposta que eu teria. Mas, gente, é muito importante isso, é isso que a gente está trazendo, a credibilidade. A credibilidade é essa, o comercial vai fazer, claro, tem que ter empatia, não estou querendo reduzir o valor do comercial, tá, gente? Estou dizendo que tem que ter cuidado com o peso que a gente dá às coisas, é a marca, a confiança, o primeiro fator de venda, tá? Maravilha, Danilo. Bom, por conta da hora, acho que a gente pode ir encaminhando ali para o final. Caso a sua dúvida não foi respondida ou queira acrescentar mais alguma coisa, será que dá tempo aqui da gente responder a última do Marcos? Dá sim, deixa eu encerrar e a gente já, só aqui, só para dar um wrap-up, né? Obviamente, a ideia não era entrar em cada detalhe de cada atividade dessas, até porque isso vai ser, só mostrar um framework com uma roadmap, uma trilha de trabalho, obviamente, que vai ser adaptada, inclusive, isso aqui foi feito na base de um cliente que não tem, para ele não faz sentido anúncios, por isso que não aparece anúncio, mas anúncios entram sim nesse framework, você precisa entender em que contexto. O ponto-chave é que tem que planejar e ter a primeira fase para que a sua marca seja percebida e o seu produto e serviço seja percebido do jeito que você gostaria que fosse, pelo menos em grande parte, em grande parte. e eu faço isso até um certo marco, abertura de porta. Depois eu preciso criar uma visibilidade, depois que a minha marca está sendo percebida daquele jeito, eu quero criar uma visibilidade perante o meu público-alvo. Aí eu vou ter um marco, vou chegar até criar, por exemplo, dois mil, três mil contatos, ok? E ter uma série de atividades e de métricas de acompanhamento. A partir disso, eu crio uma credibilidade, tá? Nesse contexto. Agora, eu já tenho uma comunidade, eu trabalho a credibilidade, tenho toda uma série de atividade, tá vendo? Aqui que entra conteúdo e automação de marketing, tudo mais, eventos online, porque o que a gente está fazendo aqui? Tentar criar uma credibilidade perante as pessoas que já conhecem a marca. E aí depois tem a fase de rentabilidade. Então, desculpa, a credibilidade, aí sim que começo a ter uma meta pautada em oportunidades. Só aqui faz sentido falar, aqui eu ainda tenho cor marcada, fechamentos, as fases anteriores, mas não são a minha meta principal, são métricas de acompanhamento, senão vou me frustrar. E aquela coisa, vou gerar uma expectativa diferente do resultado viável. Aí aqui que eu posso criar oportunidades comerciais, vou fazer aí sim, porque eu tenho visibilidade, tenho um grupo com que eu estou conversando, estou sendo crível, pelo que eu entendo, aí vou falar, ok, essa fase vai até gerar tantas oportunidades. E aí sim, vem a rentabilidade, onde aí sim vou gerar venda, por quê? Porque eu criei visibilidade, o pessoal tem credibilidade, agora a minha meta se vai ser vendas. Então, até pegando o conceito da última pergunta, você está olhando isso, mas tudo isso está sendo feito? Essa aqui, tudo isso está sendo feito estruturado aqui no plano de marketing ou plano de negócio, dependendo do momento da empresa, tá? Então essa aqui, aí a gente já pode encaminhar para as próximas perguntas, e aí, vamos responder sim, sem problema, uma, duas perguntas, se tiver, mas obviamente deixando claro que caso algo não tenha sido respondido, caso você precisa de um diagnóstico mais personalizado sobre a sua empresa, até para ver como é que a gente faz isso de forma personalizada, é só entrar em contato, a gente vai ter o maior prazer para responder. Vai lá, Rafa. Não se esqueçam de responder a NPS, a Carol mandou aqui no chat, que aí é extremamente importante ali, que a gente consegue colher o feedback de vocês e melhorar para o nosso próximo evento. A NPS, só para deixar claro, para quem não sabe, a NPS praticamente é uma campanha de feedback, a gente precisa receber seu feedback, se você gostou, não gostou, o que a gente poderia melhorar e o que você sugere que poderia ser o argumento, o assunto para o próximo evento. Vamos lá, Rafa. Então, a pergunta ali do Marcos é quando a qualificação deve ser feita? No primeiro contato, ainda no diálogo iniciado na ferramenta que trouxe esse lead, por exemplo, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, ou no primeiro contato, pessoal? Boa pergunta. A resposta é, depende do tamanho da sua base. Quanto maior, quanto mais nichado o seu segmento, mais, menos, justifica a automação, tá? E o trabalho para o script. A gente, eu sou engenheiro, trabalhei bastante, trabalho também com otimização de processos, e uma das coisas que eu me deparo hoje em dia que outra palavra muito usada de forma excessiva em própria é criar processo, otimizar processo, estruturar processo. A gente, com a tecnologia que a gente tem hoje, fazer isso se torna relativamente simples, acaba se tornando até burocrático e a gente, muitas vezes, acaba gerando uma tarefa como lembrete para fazer aquela tarefa. Tá? Estou falando isso por quê? Porque o fato é que se eu estruturar muito isso, essa questão de qualificação, eu posso tornar meu processo extremamente burocrático. Então, isso precisa ser adaptado ao meu contexto. Como é que eu faço isso, adaptar ao meu contexto? Entender qual é o meu público. Se eu estou conversando com 10 pessoas por dia, meu amigo, faça isso de forma manual, porque o feedback que você vai receber de forma personalizada nunca vai ser inferior àquilo que você vai receber de forma automatizada, sem contar que todo esse excesso de robotização de respostas, na verdade, apesar do que o pessoal fala que melhora a experiência do usuário, na verdade, isso melhora, otimiza o processo da empresa, mas o usuário, eu, personalmente, raramente, eu não lembro, pode ter acontecido, mas não lembro de uma vez em que o bot me deu uma experiência melhor, porque você já sabe o que vai perguntar, tem que fazer todo aquele processo. São casos de burocratização, é um processo que com o objetivo de otimizar, mas acaba burocratizando. Então, isso vai depender, quando você sente que esse tempo de qualificação está tirando, sei lá, 15, 20% do seu tempo, até esse valor, você faz isso manual, depois você faz isso anteriormente, ou seja, se você está vendo, isso está alterado também às suas taxas, por exemplo, vou dar alguns exemplos gerais, tá, gente, depois, se você quiser entrar em contato, a gente conversa com o caso específico, mas, por exemplo, imagine que você, dessas pessoas que entram, você, são todas qualificadas, né, por, por, por perfil, né, e aí, vai, você acha que qualificou por momento e vai fazer a proposta, nenhuma delas fecha, nenhuma delas fecha, nenhuma delas fecha, não é necessário, como falei, o comercial, ele pode ser responsável por 5, 10, 20%, a capacidade, mas aí significa, provavelmente, você tem um problema de entendimento do produto sobre, no mercado, então, isso tem que ter muito cuidado, porque, por outro lado, se você fizer essa qualificação muito antes, provavelmente, você vai pegar o cara que queria conversar com você, e que não vai, não, não quero mais, não quero essas coisas automatizadas, não quero conversar com o cara, quero explicar, porque cada pessoa é diferente, né, e a empatia você cria num relacionamento humano, então, quanto mais você automatiza, a automação tem um custo, um custo de perda de informações e providencia de leads, esse custo é justificado quando a minha massa de leads é tão grande que esse custo é pequeno se comparado com o que eu estou ganhando, mas se a massa é pequena, estou falando com poucas pessoas, faça isso de forma manual, realmente, tá, agora, por isso que é importante definir o quanto o seu público está nichado, tá, mas é importante definir isso, tem que ter qualificação por perfil definida no seu planejamento e por momento as qualificações têm que ser definidas lá para poder depois não ter dúvidas, vamos reduzir as dúvidas ao mínimo. Muito obrigada, Danilo, agora vamos ir passando ali para o próximo, para a gente não pegar. Dois minutinhos para a Rafaela, né, eu vou agradecer já todo mundo, volto a falar, se alguém quiser conversar pessoalmente do próprio, da própria empresa, da própria situação, a gente vai ter o maior prazer em atender e de qualquer, se tiverem outras perguntas que esqueceram de fazer, por alguma razão antes a gente não chegou a responder, podem entrar em contato para fazer, agradeço todo mundo e deixo a palavra com a Rafaela. Pessoal, hoje é o último dia caso vocês queiram participar do maior evento brasileiro de serviços gerenciados de TI como patrocinador, ok? Então, se você acha que o mercado de TI, né, ter ali a sua marca exposta para mais de mil profissionais de TI é importante para a sua estratégia, lembrando que hoje é o último dia para participar do evento como apoiador, como patrocinador do evento. E o MSP Summit vai acontecer no dia 19 e 20 de outubro. E caso você queira participar como participante ali, né, ver o evento, assistir as palestras, ver no topo também porque estaremos por lá, o evento vai ser em formato híbrido, ok? Então, fiquem à vontade para se inscreverem no evento, o evento ele é pago, ok? Como participante, os ingressos vão continuar sendo vendidos até ali o dia 18, 19 mesmo de outubro. Agora, como patrocinador, não, hoje é o último dia. Para participar, entender melhor como que funcionam as cotas de participação, basta entrar no site do MSP Summit. E qualquer dúvida que precisarem, tiverem algum problema ali, também fique à vontade para entrar em contato com a Notopo. O nosso e-mail é o contato arroba notopo.com Dani está no mudo. Estou no mudo, gente, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado, Rafaela, e muito obrigado ao time da Notopo todo por ter feito isso acontecer e agradeço vocês por terem participado, na verdade, porque sem vocês sem as suas perguntas a gente não teria tido nenhum webinar, né, gente? Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Ah, e tem um cupom de desconto do evento, tá? Basta colocar lá Notopo, ali dentro do Simpla, que vocês já vão ganhar um desconto para participar do evento. mas isso vocês também vão receber por e-mail. Tenha um ótimo dia e obrigado pela participação de todos. Tá bom.